O consumidor fica sem entender o litro do etanol acima dos R$ 4,00, quase preço de gasolina. Tem a usina de álcool que é por todos os lados aqui em Goiás e o preço disparado desse tanto. Levantamento semanal feito pela Agência Nacional de Petróleo apontou que o combustível em Goiás teve apenas uma ligeira queda, em média R$ 0,03 por litro. Mesmo assim, o combustível continua sendo desvantajoso em relação à gasolina. Para saber se compensa abastecer com o etanol, é só dividir o preço do litro do produto pelo preço da gasolina. O resultado precisa ser igual ou menor que 0,7. Em Goiânia, o resultado dessa conta é 0,75. Mas o presidente do Sindiposto explica que a regra não é exata. O 0,7 é uma referência genérica, de uma forma geral. Mas hoje é importante que o consumidor conheça o veículo dele. Então que ele faça o teste com o etanol, que ele faça com a gasolina. E veja, faça conta do quanto custará o quilômetro rodado em cada um dos produtos para que ele possa definir de uma forma mais correta e mais fiel. Mas por que o produto está tão caro em plena safra que começou no mês de abril? O representante das usinas explica que a seca atrasou o início da colheita. Nós tivemos um clima muito seco no ano passado. Quer dizer, esse clima não atrapalhou somente a cana. Nós vimos também um atraso no início dessa safra de milho agora, esperando o final das chuvas, ou as chuvas de março para poder se plantar e colher. Então isso ocasionou atraso em várias atividades agrícolas e a cana não conseguiu estar pronta. Além disso, os custos de produção aumentaram. A má notícia é que a tendência é do preço do combustível baixar, mas não muito. Nós vamos ter um aumento, sim, de oferta. Já estamos tendo esse aumento de oferta. Esse aumento de oferta que ocorre agora tem o ápice, mais ou menos, no mês de agosto, mês de setembro. Temos um aumento, mas infelizmente não vamos ter tanta oferta do produto em relação ao ano passado, em virtude da redução de safra. Nós temos uma redução significativa de safra por questões climáticas. Você veja que, além de tudo, esse verão não foi chuvoso. Quem ainda insiste em encher o tanque com o etanol está sofrendo. Hoje não está tendo opção, não. Você está tendo que andar para você procurar um mais baratinho, né? Porque tem lugar que está mais caro. Obrigado. Obrigado. Obrigado.